Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o outro povo Levanta o coração, sujeito Estamos aqui com a avenida lotada Muita gente de fora Bem-vindos para a nossa cidade Bem-vindos para participar do carnaval Porque aqui realmente é o melhor carnaval do Maranhão Vem chicleteiro eu Chicleteiro eu Vem chicleteiro eu Libera, 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 libera Não tinha visto uma estrutura como essa Acredito que seja o melhor carnaval do Maranhão Muito bom mesmo, bem organizado Prefeito está de parabéns Está maravilhoso E se você que não veio, é bom ver Porque está perdendo tempo, está muito bom Realmente é o melhor carnaval do Maranhão Tem que curtir o carnaval de beira pela segunda vez Pelo terceiro dia e eu estou amando Em outras gestões a gente nunca foi valorizado E o nosso prefeito está valorizando Os artistas da nossa terra Eu agradeço que o nosso prefeito está dando essa oportunidade Parabenizar o prefeito Carrinho Pela segurança, pelas atrações E pela iniciativa da segurança Muito top o carnaval Segurança máxima Muito bacana, muito bacana o carnaval O prefeito está de parabéns Top demais, show de bola Até agora ainda não teve nenhuma briga durante esse carnaval Show! Graças a Deus Hoje, sendo o quarto dia Praticamente zero ocorrências O saldo está sendo muito positivo A gente conta com a tropa Que está dianturnamente aqui Empregada, dedicada E cumprir a sua missão Que é garantir a segurança dos foliões Não vou mais trair Estou aqui com o meu prefeito Moral Da cidade de Viana Minha primeira dama É um prazer muito grande para mim Estar aqui mais uma vez voltando Nesse carnaval maravilhoso Obrigado E vamos arrebentar Vamos subir lá agora Fazer um grande jogo Eu moro No país só fica Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Me fevereiro Em cada país Eu tenho o curso e o violão Eu sou Flamengo e tem uma nega Joga pra cima Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ouvir no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua O Baranhão foi um estádio Que nos abraçou Daqui a pouquinho Fazer o povo agitar Aí nesse palco Fé em Deus Mas o Jaqueiro no carnaval Também faz o ar Então vamos fazer o povo Pular e curtir o carnaval Junto com a gente Fé em Deus Eu não vou embora Eu não vou embora